O programa Solo Seguro Favela, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, entregou 17 mil títulos de propriedade esta semana em várias partes do país. O interior de Alagoas também foi beneficiado, como mostra o repórter André Risco. O primeiro município a ser beneficiado pelo programa Solo Seguro Favela foi Passo de Camaragibe. Por aqui, 51 títulos de propriedade foram entregues a moradores de comunidades carentes. A iniciativa é da Corrigidoria Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, a Corrigidoria Geral da Justiça, a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e as Prefeituras. É uma iniciativa do CNJ, que nós, do Judiciário Alagoano, ficamos muito tranquilos, porque a gente já faz isso há 12 anos, com moradia legal. Então, para a gente, é sempre um prazer enorme estar fazendo isso. Você obter a escritura do seu imóvel devidamente registrado em cartório, é um sonho que muita gente persegue. E hoje, esses 51 contemplados estão realizando esse sonho. Eles estão tendo a segurança jurídica que aquele imóvel realmente pertence a ele, que eles podem dispor efetivamente do bem. Então, isso para nós é uma alegria muito grande. O prefeito de Passo de Camaragibe disse que é uma satisfação enorme poder realizar o sonho dessas pessoas. Isso para a gente é uma felicidade muito grande, poder dar esse título a cada um da sua residência. Pretendemos realizar outras que estão por vir, e eu acredito e creio que elas virão, e virão no tempo certo. Então, esse é o nosso desejo, cada dia mais ampliar os termos da nossa cidade e desenvolvimento, para que cada dia mais cresça. A Glaciete convive há 20 anos com a insegurança de perder a casa. Hoje, ela sai daqui com o documento em mãos, e a certeza de que agora ninguém vai tomar o imóvel dela. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu consegui o papel da minha casa, que eu tinha medo, eu não tinha certeza que a casa era minha, mas hoje eu tenho certeza que a casa é minha. E hoje é um dia maravilhoso para mim. E hoje eu tenho certeza que a casa é minha.